Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu reuni várias receitas legais de café da manhã, as que eu mais gosto de fazer aqui pra minha casa e as mais populares do YouTube também. Espero que vocês gostem do vídeo, desde já comentem, compartilhem e dêem aquele meu joinha, tá? Um deles é o Overnight Oats, que é a aveia dormida. Eu não sei se todos vocês conhecem, mas ela é muito saudável, é fresca, que é uma opção super refrescante agora pro verão e ela é maravilhosa, eu achei ela assim uma delícia. Fica aí que você vai ver esta e outras receitas também. Leve uma frigideira antefau ao fogo com um pouco de óleo de coco, coloque sal a gosto. Tampe e deixe em fogo médio. Vire e deixe a gema como preferir. Para os ovos mexidos, você vai fazer o mesmo processo e tampar por alguns segundos. Mas deixe tampado por menos tempo, só até começar a endurecer a clara. Depois mexa bem. Lembrando que esse é o meu jeito de fazer ovo mexido, acho que dessa forma rende mais. Coloque uma pontinha de colher de chá de manteiga na frigideira quente e doure o pão integral da sua preferência. Leve ao liquidificador um copo de iogurte natural caseiro. Eu vou deixar linkado aqui aquele que eu já ensinei no canal. Você vai bater também mamão e banana e gelo. Fica uma delícia essa vitamina. Gente, esse café da manhã é delicioso. Eu coloco também um pouquinho de farolho de aveia para dar mais saciedade ainda. E a outra dica que eu dei foram os pães com os ovinhos mexidos. Para o overnight oats, você vai colocar duas colheres de sopa de aveia em flocos finos, uma colher de sopa de linhaça dourada e meia xícara de leite desnatado ou se preferir use leite vegetal. Vá misturando aos poucos até tudo ficar super bem homogêneo e você vai depois de misturar levar um vidro limpo. Eu estou colocando aí no vidro limpo e você vai deixar descansar por 10 minutinhos até engrossar. Ele vai formar tipo um gel. Lembrando que também pode ser usado aí a chia no lugar da linhaça. 10 minutinhos depois eu acrescentei aí uma xícara de iogurte. Você vai adoçar se você quiser com aquilo que você preferir. Vai colocar também mamão. Eu estou colocando aí blueberry e 4 amêndoas picadas. Mas aí também você pode usar a sua imaginação e colocar a castanha que você preferir. Pode substituir por outras coisas e você vai levar também a geladeira de um dia para o outro. No dia seguinte, olha como ele está cremoso. Está uma delícia, gente. Eu não sabia que era tão gostoso. Sinceramente, eu amei essa receita. É muito boa para você tomar no café da manhã. Dá uma super saciedade. É muito nutritiva. Você vai se surpreender com essa receita. A outra dica é o Bulletproof Coffee. Você vai precisar de uma xícara de café quente. Um café da sua preferência. E você vai precisar também de uma colher de sobremesa de manteiga. A melhor é a Gui. Mas se você não tiver a Gui, use a manteiga que você tiver na sua casa mesmo. Que dá certo. Porque eu fiz com a minha manteiga que eu uso. Você vai precisar também de uma colher de sobremesa de óleo de coco extra virgem. E para dar aquele toque final, você vai colocar duas colheres de chá de creme de leite. Isso é opcional. E também, se você quiser, você vai colocar a canela a gosto, né? Como você está vendo aí no vídeo. E também, você vai colocar um pouquinho de baunilha. Eu não filmei aí, mas eu coloquei um pouquinho de baunilha. E aí, eu usei um mixer pequenininho que eu tenho em casa. Para misturar tudo muito bem. Mas se você não tiver, leva no liquidificador. Gente, já vai dando aquele like aí. Cadê o meu like? Clica aí, vai por favor. Olha que delícia, gente. É super turbinado. É um excelente pré-treino. Gente, fica com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.